Aqui na nossa cama, a gente costuma abrir bastante um pouco das nossas intimidades. Eu espero que você se sinta confortável e bem-vinda pra isso. Eu amei, eu assisti muito vocês, né? Vocês sabem que eu sou BBB maníaca. Vocês são inesquecíveis no programa. Ai, gente, obrigada. Inesquecíveis. Arrasou. Dando opiniões ácidas. Então, vamos lá que eu queria começar, Débora, sabendo uma questão mais pessoal. O que faz você se apaixonar por alguém? Eu acho que eu, jovem, eu me apaixonava pela vontade de me apaixonar. Eu sempre fui uma mulher muito, que amava me apaixonar, assim, gostava de viver nesse estado da paixão. Então, eu acho que o objeto da minha paixão, com anos de análise, descobri que ele era menos importante do que o quanto a paixão me fazia bem. O quanto a paixão me movimentava. É aquele sentimento de início que a gente tem, aquele frio na barriga. Que caos, né? Que você larga a vida. Que larga a pessoa. Atravessa a cidade. É isso. A pessoa chama você pra jantar duas horas da manhã e você... E você vai... Eu nem tava dormindo. E você pensa na cor da calcinha e você pensa na cor da calcinha e você pensa na cor da calcinha. Melhor perfume. Melhor perfume. E se hidrata todinha. É, maluco. Esse estado da paixão, durante muito tempo, ele foi o que moveu a minha vida. Não estar apaixonada, pra mim, não existia, assim. E acho que no alto dos meus 44 anos já não dá pra perder muito tempo, assim. Sim. Então acho que hoje o que me faz parar e olhar pra uma pessoa é o quanto ela parece comigo. Arrasou. O quanto a gente escolhe as mesmas coisas. O quanto a gente parece e, sei lá, e gosta das mesmas coisas. Então hoje você procura ser o semelhante. Eu procuro meu semelhante. Eu já achei que os apóstolos se atraiam, mas não se atraem. Não mais. Eles se atraem, mas eles não duram. Não duram. Isso que eu ia falar. Eu também tive essa intenção. Bom, e agora eu vou na contramão do que a minha amiga perguntou e eu vou te perguntar o que faz você perder a tesão por alguém. Ah, eu acho que é não ter uma conversa. É não... Você não admirar também a pessoa, sabe? Acho que a gente tem que admirar a pessoa em algum lugar e ter diálogo, assim. Acho que o cara é meio burro, assim. Eu acho que pessoas inteligentes. Burros não atraem. Burros não atraem. Eu também sou a base da admiração. Quando a gente admira, não tem como um conjunto, né? Já vem encarregado. Não que um burro em silêncio não resolva meia hora da sua alegria. Uma rapidinha ali. Mas para dar continuidade, eu acho que a gente precisa de um mínimo de troca, né? E você toparia trabalhar em algum conteúdo adulto, aquelas plataformas? Não. Não? Não. Nunca passou? Já teve convite, com certeza, né? Não. Sabe que não? Sério? Nunca pensei em fazer conteúdo adulto, assim. Eu acho que aconteceu uma atualização do que a gente chamava de revistas, né? Sim. Aquelas revistas do Coelho, que vocês conhecem. Eu fiz duas vezes a revista. E você perguntava quantas edições. Isso pode ser considerado um conteúdo adulto. Sim, verdade. Mas a primeira vez que eu fiz foi muito ruim para mim, muito desconfortável. Eu tinha 18 anos. Caramba, bem nova. E eu fiz pelo dinheiro, assim, né? E lembro que a minha mãe falou para mim, cara, eu torço muito para que a sua carreira dê certo. E para que a sua vida mude financeiramente, sabe? Mas essa é uma oportunidade que talvez... Assim, a gente não sabe o que vai ser daqui a 3, 4, 5, 10 anos. E essa oportunidade financeira muda a sua vida, o para sempre da sua vida, assim. E a segunda revista já foi mais fácil. E depois, eu acho que com o passar dos anos, eu fui entendendo... Fui, na verdade, desmistificando e desvalorizando um pouco o meu corpo, sabe? A minha nudez. Eu sou muito mais do que o corpo. Eu tenho muitas outras coisas para entregar. Além de uma estética de... Ai, olha que gostosa. Isso dura muito pouco, sabe? Sim, sim. E eu, de fato, precisei e adoro poder usar o meu corpo em prol do meu trabalho. Seja fazendo uma cena de nudez, seja emagrecendo 16 quilos, seja engordando 20. E tirei um pouco o foco disso e coloquei o foco no que eu tenho para entregar. Enquanto mulher, é muito mais do que uma bunda, muito mais do que um peito, muito mais do que ser gostosa. Ah, que legal que sou gostosa. Fico feliz mesmo, porque, sei lá, cresci também numa sociedade opressora mesmo.